Pronto, agora para aí. Calma aí, pai, a gente não vai pegar mais, ó. Essa festa fica o resto do mês, querida aí. Olha, 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 olha nesse que eu roubei aí, ó. Pega aí, ó, pra tu ver. Você vai lá atrás de mãe? Vai! Olha, 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 não solta não, olha, olha, olha. Você vai lá atrás de mãe? Não, 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 olha, 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 olha. Mãe, eu vou! Para, vem! Tá bom, para aí. Onde é que para?